Concurso do MP São Paulo, Banca FGV confirmada. E você, sabe como estudar raciocínio lógico para a Banca FGV? Se não, fica comigo até o final que eu vou te ensinar. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro que é te mostrar como estudar raciocínio lógico para a Banca FGV no concurso do MP São Paulo. Mas antes da gente começar, inscreva-se no canal e ative as notificações e baixe o material da aula para você acompanhar e ter tudo isso documentado porque você vai ver que vai ser um passo a passo que você consegue detonar na prova, beleza? Ó, vamos lá. Começando aqui, ó, como estudar raciocínio lógico. Galera, a maneira mais eficaz que eu conheço é usando a tríade do método MPP. Mas Renato, o que é a tríade do método MPP? São as três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de RLM mesmo que você não tenha base ou bloqueio em matemática e RLM, beleza? Como assim, Renato? Como é? Vamos lá? Deixa eu te mostrar aqui. Inclusive, essa aula, ela vai ser toda pautada nessa tríade do método MPP, que são as três técnicas. No nosso método, ele é totalmente voltado para você interpretar e resolver as questões e ter muita prática, que é o que falta no método tradicional que você já tentou aprender. Com certeza, você viu que saiu o edital, o banca confirmada do MPP São Paulo, FGV, já foi logo comprando um curso com tudo. Quando chegou na matemática, no raciocínio lógico, no RLM no geral, o que aconteceu? Você viu aquele método tradicional. Teoria amassante, o professor querendo que você seja um professor de matemática e no final, pouquíssimo exercício. Eu sei que eu já passei por isso na minha vida. E exatamente por isso que eu desenvolvi o método MPP com essas três técnicas junto com o Marcão. Olha para cá, a primeira técnica, pessoal, é o método dos 50. Aqui é onde você aprende a interpretar. E vamos ser sérios, uma vez que você aprende a interpretar, você tem no mínimo 50% da questão na tua mão. Por isso que o nome é método dos 50, tá? Ah, beleza, Renato, aprendi a interpretar. E agora, eu tenho que resolver. Aí entra a segunda técnica, que é onde você aprende a resolver, que é a técnica R. O que é a técnica R? Estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a maneira correta de estudar a RLM, como revisar e qual macete, qual técnica do método resolver. Tá bom, Renato, eu aprendi a interpretar, aprendi a resolver. Agora, me falta a prática para fazer as questões na prova. Aí entra a terceira técnica, que é a técnica 2080. O que é a técnica 2080, pessoal? 20% do nosso método é na teoria e 80% é no exercício. Aqui é a prática que você não vê em nenhum outro método. Com isso, você sai da manada e destrava a sua aprovação. O que é sair da manada? Todo mundo que vai fazer esse concurso tem horror à RLM. Geralmente, é a galera da parte jurídica em sua maioria. A galera foi para o direito para fugir do raciocínio lógico, matemático. Mas para passar na MP São Paulo, você tem que saber, tem que dominar. Porque, assim como no TJ São Paulo, que foram 16 questões e fez toda a diferença, você vai ver o caso da Yasmin, já já, nossa aluna, você precisa mandar bem nessa prova. Eu não estou falando para você ser professor de matemática, você acertar as questões. Como eu digo, marcar o V da vitória. O rebanho, a manada, está toda vindo para cá, deixando o RLM de lado. Você vai vindo para cá o quê? Estudando direito as matérias, no geral. Não estou falando que você não tem que estudar, você tem que estudar. Mas se você quer se destacar, você tem que sair dessa manada e vir. Continuar estudando essas matérias e se dedicar no RLM. Assim a tua aprovação vai chegar, como a da Yasmin, que tu já vai vir. Beleza? Não dá mole, não dá mole mesmo. E agora, vamos lá aplicar e aprender esse método maravilhoso. Você vai ver comigo, aplicando e aprendendo com o método MPP. Primeira coisa, como interpretar qualquer questão de RLM da FGV? Basta usar o método 250. Você vai usar o método 250. Vamos lá? Na prática, comigo. A partir de agora, você tem um método. E como você vai fazer para resolver qualquer questão? A primeira coisa é usar o método 250. Mas o que é o método 250? Lembra aí, anota aí. Subliar para interpretar. Vem comigo. Questão que a FGV adora. Um dos assuntos que ela mais cobra. Considere a afirmação. Subliar para interpretar. Se Jonas é um soldado, então é forte. Sublinha o conectivo sentão. A negação dessa afirmação é... Beleza, sublinhei, Renato, mas eu não interpretei. Então, você vai voltar no que ele falou. Sentão, no que você sublinhou. Negação. Opa, o problema é a negação do sentão. O problema é a negação do sentão. Acabou. O problema é a negação do sentão. Já interpretou. Você já tem, no mínimo, 50%. Beleza? É sempre assim? Só toda vez. Beleza, Renato. Eu aprendi a interpretar. Agora, como eu faço para resolver? Vamos lá. Como resolver qualquer questão de RLM da FGV? Basta usar a técnica R. Ó, voltando aqui. No método dos 50, a gente fez o quê? Para você relembrar e já saber como vai aplicar o método. No método dos 50, a gente sublinhou, separou o sentão e viu aqui a negação. Então, a gente viu o que era negação do sentão. Negação do sentão. Agora, já interpretei. Uma vez que eu interpretei, agora eu uso a técnica R, que é ela que vai me dizer o que eu devo fazer. E o que a gente ensina no grupo dos 5% para os nossos alunos no curso do MP São Paulo, completo de RLM? A gente ensina que toda vez que for negação do sentão, o macete do método MPP é usar o mané. Mas, Renato, o que é mané? Mané é você mantém e nega. Ou seja, a da frente você mantém e a de trás você nega. Só que uma das coisas mais importantes aqui é você lembrar que o sentão sai da jogada e entra o E. O sentão sai da jogada e entra o E. O sentão sai da jogada e entra o E. E aí fica o mané. Mantém e nega. Ó, tirei. Ficou o E. Agora eu uso o mané. Mantém e nega. Você vai manter a da frente e vai negar a de trás. Jonas é um soldado, vai ficar Jonas é um soldado e é forte, vai ficar não é forte. Então a negação é Jonas é um soldado e não é forte. Não é forte. Essa é a negação. Pronto, simples assim. Agora é só ver qual é a resposta. Letra A. Jonas é um soldado e não é forte. Gabarito, letra A. Marco V da Vitória. Pra gente que tá aprendendo aqui, assim que a gente vai fazer e vai acertar várias questões. No nosso curso a gente já faz a coisa avançada. A gente mostra como só de bater o olho nessa questão você resolve sem resolvê-la, literalmente. Mas isso é uma coisa avançada. Chorebola? Cara, FGV ama esse assunto. Assim, ama muito. Muito mesmo. Negação tá no top aí. Nos top 5 é o primeiro assunto que eles mais cobram no RLM. Então você saber isso é garantir muitos pontos. Tá legal? E agora? Vamos fazer mais uma? Vamos lá, ó. Aqui comigo, ó. Vamos aplicar mais uma vez. Será que esse método funciona? Sempre ou só toda vez? Só toda vez, ó. Método dos 50. Vem comigo. Sublinhar para interpretar. Simbora. Gabriel escreveu a palavra Amazonas. Muitas vezes, uma após a outra. Formando uma sequência. Amazonas, ó. Repara. Amazonas. 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 E assim foi. A letra 333, não sabe falar? Fala sim. A letra 333 que Gabriel escreveu foi. E aí? Que letra foi essa? Imagina, no dia da prova você pegar e ir escrevendo Amazonas, Amazonas e contando. Vai dar certo? Vai. Só vai acabar o tempo da prova, não é verdade? Mas calma. Olha só. Isso daqui é um assunto que a FGV ama. Ama. É uma sequência de letras que tem um ciclo. Como é que eu identifico que é um ciclo? Tem a repetição, viu ali? Amazonas, Amazonas, Amazonas. Então isso é um ciclo. Nós chamamos de ciclo. É uma sequência. Então no metro e cinquenta eu já interpretei. Agora, o que a técnica R me diz? O que a técnica R me diz? A técnica R, família, ela me diz que para resolver problemas de ciclo a gente divide e olha para o resto. Vamos lá. Divide e olha para o resto. Para o resto. Como assim, Renato? Divide e olha para o resto. Vamos lá. Identifiquei, beleza? Então, ciclo e a técnica R divide e olha para o resto. Como assim? Vamos lá. Depois que eu identifiquei que é um ciclo ali, a primeira coisa a fazer é esquecer todos os ciclos anteriores, tá bom? Ficar só com o primeiro ciclo. Amazonas, beleza? E aí você vem e vai numerar ali, ó. Vai botar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ou seja, esse ciclo está se repetindo de oito em oito, ou seja, o tamanho do ciclo é oito. Show? Aí o que você faz? Você pega a posição que você quer, que é 333, e divide por esse tamanho do ciclo, que é oito. O resto vai te mostrar quem é a resposta. Vamos lá? Olha que legal. Aqui, ó. Quatro. Quatro vezes oito, trinta e dois, para trinta e três. Um. Desce o três. Opa, aqui vai dar dois é dois, vezes oito é dezesseis. Então, aqui vai dar um. Um vezes oito é oito. Para treze, faltam cinco. Então, o meu resto foi cinco. Cara, agora é só você olhar para aquela letra que está com o número cinco. Ela já é a resposta. Olha que lindo. Qual é a letra que está com o número cinco? É a letra O. Pronto. Ela é a resposta. Letra C. Marcou o V da vitória. Simples assim. Então, vamos lá. Recapitulando. Como é que você vai fazer? Primeiro, o metro e cinquenta é ciclo. Técnica R. Divide e olha para o resto. Divide quem? Bem, a posição que você quer pelo tamanho do ciclo. Como é que eu acho o tamanho do ciclo? Numerando ali. Show? O resto é o que te importa. Maravilha? Matou a questão. Agora, é óbvio. Esse daqui é para você ir direto, treinado e tudo mais. O que isso quer dizer? Quer dizer que você teve quarenta e um ciclos completos. Ou seja, você escreveu quarenta e uma vezes Amazonas, mais cinco letras. Por isso que parou ali. Tá legal? E anota aí. Se o resto fosse um, qual seria a letra? A. Resto dois M. Resto oito não vai existir. Então, você anota. Porque o resto oito é substituído pelo resto zero. A divisão exata. Anota aí. Anota aí. Papel e caneta na mão. Se o resto for zero, se o resto for zero, o ciclo parou no último elemento. Acabou. Tu nunca mais vai errar uma questão dessa. E, cara, se o... Volta o vídeo. Tá? Volta o vídeo. Você é o senhor do pause. Senhora do pause. Pode voltar. Galera, você nunca mais vai errar uma questão dessa. E FGV, você que de repente está começando. Eu vi que saiu isso. A galera ficou desesperada. Os nossos alunos mandaram muita mensagem. Nós mudamos o curso todo para todo mundo. Tá? Nós mudamos lá. Botamos os cursos de exercícios da FGV para todo mundo. E se saiu o edital, tiver alguma mudança no conteúdo, a gente vai mudar sem custo algum para ninguém. Por quê? Porque o nosso objetivo é que você tenha o mesmo resultado que a Yasmin. Eu encontrei o MPP por acaso no YouTube. Eu era um zero à esquerda em matemática. Eu era um zero à esquerda em matemática. Nem divisão com vírgula eu sabia fazer. Estava completamente desacreditada, pois no meu concurso, escrevente do TJ São Paulo, caíam nada mais nada menos que 16 questões exatas. da RLM, né? Era um Deus nos acuda. Eu achei que... Eu achei de verdade que não ia dar. Mas estudando com o MPP, a chave da matemática destravou na minha mente. Errei apenas uma questão de matemática e fui aprovada no concurso com 90 pontos. Sem o MPP, definitivamente, eu não estaria aqui hoje. Obrigado, professores. Yasmin Amaral. E vai ser legal porque vai ter o MPPcast, que é o podcast do matemática para passar com a Yasmin, contando a sua história, como ela fez para chegar nesses 90 pontos aí. Tá? Então, cara, não perde tempo. Se você quer ter acesso ao mesmo passo a passo que a Yasmin, nosso curso do MP São Paulo já está focado aí, em cima do último edital, só que do jeito que a FGV gosta. E se sair o edital e tiver alguma mudança, vai ter alteração sem custo algum para você nessa caminhada. Se você quer ter o mesmo resultado, o mesmo passo a passo desse método que eu acabei de te mostrar, é óbvio, eu te mostrei a tríade do método do MPP. Mas isso daqui, nessa aula, seria aleviando da minha parte, falar que com essa aula está pronto para gabaritar raciocínio lógico. Não, cara. A Yasmin veio no YouTube, comprou o curso e decolou. Destravou literalmente a matemática e o raciocínio lógico e foi aprovada. Então, ó, vem para o nosso curso do MP São Paulo. Tá? Você vai ter, olha tudo o que você vai ter. Você vai ter um curso de matemática básica. Por quê? Não adianta. Os cursos por aí que você faz, eles já jogam a matemática aí no concurso para você. Cara, mas muitas das vezes você até entende, mas você não consegue, trava na hora da divisão. A gente não. Antes de tudo, a gente vai te ensinar. Desde somar e subtrair até a parte mais avançadinha ali da básica, a equação de segundo grau e tudo mais. Beleza? Depois vai ter o módulo de matemática completo, para o MP São Paulo, o curso. Depois você vai ter o raciocínio lógico completo. Tá? E, além disso, se você tiver alguma dúvida, você tem o suporte da dúvida do aluno abaixo de cada aula. Abaixo de cada aula tem esse suporte. E aí vem os bônus. São três bônus. O bônus 1 é um sexe FGV. O que é sexe? O curso de exercícios. Ele é separado por assuntos. Nós resolvemos mais de 150 questões em vídeo. Eu e Marcão, com você. E o bônus 2 são cinco simulados no sistema Training Time. O que é o sistema Training Time? É um simulado interativo. Você dá play, aí aparece na tela as questões e um tempo para você resolver. Você resolve, marca a opção e envia o seu resultado. No final, te mostra o percentual que você acertou e tem o vídeo com a correção para você detonar. E pode fazer, assistir a aula quantas vezes quiser. Não tem essa de três vezes boquê. Pode fazer o simulado quantas vezes você quiser. E o bônus 3, nós estamos estudando mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de acesso pelo preço de seis meses. Mas, Renato, quanto vai custar isso tudo? Galera, o custo, você que vai me dizer. Quanto custa tu ficar de fora do concurso do MP São Paulo, ter o mesmo resultado, de repente, do TJ São Paulo, tendo ficando de fora por conta do RLM. Custa muito, não é verdade? Tem que esperar outro concurso, esperar a sorte. Aqui você está fazendo investimento. E se você somar tudo que a gente está te dando para você ter a melhor preparação, assim como a Yasmin teve, o teu investimento total seria de R$ 1.472. Meu Deus, mas calma. Hoje, o seu investimento é de apenas R$ 12,30,72. Menos de R$ 1,00 por dia para você transformar, destravar, assim como a Yasmin fez. Tá? Ou, se você pagar à vista, é R$ 297,00 à vista. Tem mais desconto ainda. R$ 297,00 à vista. Cara, se você quer, o link já quer direto, o link está aqui na descrição. Se você quer te falar com a minha equipe, cara, fala com o Júnior aqui, fala com a minha equipe, tire todas as suas dúvidas sobre o curso, que a equipe está aqui para te ajudar para você vir para o grupo de 5% e ter o mesmo resultado que a Yasmin. Tá? Manda mensagem para o Júnior, manda essa mensagem para o Júnior. Quero MP São Paulo. Quero MP São Paulo. Show de bola, manda essa mensagem, quero MP São Paulo para ter acesso a esse mega desconto. Mas corre, porque a qualquer momento esse desconto pode mudar. Ah, mas Renato, eu só quero o curso de matemática, tá? É 327. Ah, mas eu só quero o raciocínio lógico. Cara, só o matemático e o raciocínio lógico vai dar 654. Hoje, se você comprar, você tem 297, a gente ainda tem esses bônus que fazem toda a diferença. Então, não perca tempo. Vem com a gente para detonar. Show de bola? Família, muito obrigado a todos aí. Ó, você viu como estudar raciocínio lógico. A maneira mais eficaz que eu conheço, eu desconheço outra é através da tríade do método MPP. Se você quer ter acesso ao passo a passo, comprovado, ter o nosso suporte nessa caminhada. A gente pega na tua mão, só te solta. Quando você passar, vem com a gente. Vai ser um prazer te ajudar. Tamo junto. Esse daqui é o Matemática para Passar. Aqui é onde o trauma fica para trás. A matemática é sua alhada. E a aprovação do concurso substitui o medo de não passar. Um grande beijo. Acompanhe que nós vamos ter aulas aqui e vem para o grupo dos 5% para ter o passo a passo. Tamo junto. Beijo. Até a próxima. Valeu.